Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Sine Road em Forza Motorsport. Bom pessoal, estamos aqui para fazer mais uma vez um Top Speed. Hoje o carro da vez é a Ferrari FXXK, que aí liberou da série da carreira, do modo carreira, o Exotics. Então nós vamos testar aí. Por que ela pessoal? Porque é o carro que está com bônus dentro da loja, está em torno de 241.000 CRs. Os outros carros como Aston Martin Vulcan, Ferrari FXXK Evo, eles têm um custo mais caro. Mas eu trouxe esse forceira, aquele do espelho ali, a foto do modo carreira. Então vamos lá. Vou testar aqui. Nós estamos no circuito de Le Mans, na Sartre. E aí na pista, na variação, o Sine Straight, que é aquela sem as chinquentes, as curvas Porsche. Então vamos lá. Se gostar do conteúdo, pessoal, deixe o like, curta e compartilhe. Vamos lá. Valeu. Aí vocês também podem ver, pessoal, a fluência gráfica. E aí vocês também podem ver, pessoal, a fluência gráfica. Vamos lá. Vamos lá. A resposta dele é muito rápida Enchi os 300 km por hora bem fácil Estamos em 330 km Enchi os 300 km Mudou para a 7ª marcha 330 km de 8 km Então vamos embora aqui 3.37 km voltou Carro que anda bem freia bem 3.37 km Ele jogou a 7ª marcha Trincando a latinha de 300 km por hora 3.37 km 3.37 km 4.37 km 5.37 km Abertura Abertura 3 minutos e 39.663 Bom pessoal O vídeo era esse Espero que vocês tenham curtido De novo Curta Compartilhe Com seus amigos Se inscreva no canal Valeu e falou pessoal Tchau